O repórter de Maringá continua com a gente e agora traz informações de mais um caso de prejuízo. Uma empresária chora ao ver mais uma vez a sua farmácia arrombada. Acompanhe. Nós estamos na Avenida Morangueira, aqui na Vila Santo Antônio, e a polícia militar foi acionada logo na parte da manhã. O motivo? Arrombamento contra uma farmácia. É isso mesmo. Por essas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, você já viu os policiais militares que estão ali em frente ao estabelecimento que foi visitado por ladrões durante esta madrugada. Eles acabaram dando prejuízo ao proprietário, ao comerciante. A gente já vê aqui o soldado Gonzato, também o soldado Enéas e aqui o estabelecimento. Olha, os malandros acabaram danificando, praticando o arrombamento, entraram no estabelecimento, não há câmara de monitoramento e infelizmente é prejuízo aos proprietários. Claro que a revolta é grande, né? Qual a sensação quando chega para trabalhar e encontra o estabelecimento? Você perde força das pernas, você desanima de querer vencer. Todo dia é uma batalha. Todo dia tem que matar um leão para sobreviver, paga impostos. Eu vejo assim que, tipo, as pessoas não querem trabalhar, elas acham que é tudo muito fácil. E não é fácil. Todo dia você tem que vencer, mas você tem que ter força para continuar. E eu falo assim, meu Deus, não culpo os policiais, mas eu falo assim, as pessoas têm que querer ter outra imagem de vida. Não é só roubar. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todo mundo. Mas a gente tem que querer... Para quem vive, a margem da sociedade acaba dando prejuízo para as pessoas. Sim. Você tem vontade de desanimar. Mas eu não posso desanimar, eu tenho que continuar. Primeiro o arrombamento ou já aconteceu no outro? Não, eu já tive muitos assaltos na mão armada. Muitos, vários. Explica traumas, né? Claro. Você não desiste porque você tem que comer todo dia. Você não desiste porque você tem família para sustentar. Só que até quando você vai criar força para vencer? Não sei. O que aconteceu com ela acontece todos os dias com milhares de comerciantes. E até quando as pessoas vão preferir arrombar, praticar crimes do que trabalhar e viver de forma honesta? Fica aí a pergunta dessa empresária para vocês que são políticos. Com imagem de Leco Mendes e de Maringá para o Tribuno da Massa.